Olá, meninas e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui do Giração Escádima, e hoje é quinta-feira, pessoal. E quinta-feira é dia de hashtag Black do Crochê, o retorno. Então, pra você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha com os amigos e com as amigas. E bora lá, tá falando quem são as criadoras dessa hashtag, pessoal. Que é a Gisele, do canal Crochê da Gil Oficial, a Luana, do Lu Arts Crochê, a Teliê Loren Crochê, que é a Lorena, e a Gilmara, que é o Crochê da Gil Oficial. Então, pessoal, antes de tá mostrando essas duas lindezas aqui, um que é a sensação do momento aqui, que é o tapetinho linda. E esse daqui, pessoal, que é o mais novo supply, que eu vou tá gravando a videoaula pra vocês já, né, pra tá saindo aí logo mais pra vocês. Mas, como eu disse, eu quero que vocês me ajudem a escolher o nome pra ele, pessoal. Então, antes de tá passando todas as informações dessas peças aqui, roda a vinheta! Música Música Então, pessoal, falei pra vocês quem são as criadoras da hashtag, e eu e as minhas amigas são as participantes aqui. E quem são as participantes? Pessoal, sou eu aqui, Jéssica, do canal Giraçóis Cadma, a Érica Crochês, Vi Artes em Crochê, Crochê da Pathy, Souza Vlogs, e, no caso, eu, né, e mais a Nanda. Eu acho que eu já falei. Tô atrapalhada hoje, pessoal. Então, sou eu e as minhas amigas. E toda quinta-feira, a gente vem aqui e traz um vídeo pra vocês, tá? Então, sobre a black do crochê, tá? Então, pessoal, eu trouxe aqui essas duas peças aqui, maravilhosas. O tapetinanda, que ele é sensação do momento, né? Porém, aqui, pessoal, eu fiz ele aqui com... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito florzinhas. E fiz esse tom maravilhoso aqui, pessoal. Dos tons Candy Colors. E esse suplá aqui, pessoal, eu fiz ele hoje, aqui, rapidinho. Deu estralo na mente e falei, por que não? Vou gravar a videoaula pra vocês. Mas, eu quero a participação de vocês pra estar ajudando a escolher um nome pra essa lindeza aqui. Porque eu vou estar vendo aí, quem estiver comentando aí, tá? Eu vou olhar todos os comentários. E o nome que eu mais gostar, eu vou estar escolhendo aí pra estar colocando. E vou estar falando o nome da pessoa que escolheu um nome pra esse suplá aqui, pessoal. Então, né, vou estar passando todas as informações dele. Pessoal, ele ficou com um pouquinho mais de 40 cm de circunferência, tá? Eu coloquei aqui essas pérolazinhas aqui, pra dar esse detalhe todo especial nessa peça. Porém, pessoal, eu estou com um probleminha. Que preço que vocês me sugerem tá dando aqui pra essa peça? Porque, pra suplá, eu sou terrível, gente. Eu não sei dar preço pra suplá, somente para tapetes, tá? Esse daqui, pessoal, é o tapete Nanda, tá? Ele ficou aqui com 74 cm, tá? De comprimento, tá? Por 55 cm de largura. E eu utilizei aqui os tons Candy Colors, tá? Eu usei aqui o Bailarina da Barroca, o Grenvy. Usei aqui três carreiras na cor... É... Como que fala? Jesus! Na cor amarela. Gente, que amnésia que me deu. Duas carreirinhas aqui na cor lilás. Duas carreirinhas... Nossa, meu Deus! Gente, três carreirinhas aqui na cor amarelo. Duas na cor rosa. Duas na cor lilás. No azul bebê, tá? E essa combinação de cores eu peguei lá da Karen, lá do canal Karen Martins Atelier, tá? Então, essa combinação eu peguei inspirada nela, que ela faz muitos tapetinhos lá aqui de Colors. E eu me inspirei nela. Passei aqui, pessoal, essa carreirinha aqui do Grenny. Fiz aqui no rosa. Já não utilizei. Vocês viram aqui que eu já não utilizei o mesclado. Já foi pra um rosinha aqui, ó. Um rosa médio. Passei uma carreira aqui no azul. E fiz aqui o pico, pessoal. No azul. Azul. No verde água, gente. Hoje eu tô atrapalhada, hein? No verde água. E aqui no rosa bebê. Então, falando tudo as contrárias. A faxina na cozinha não me fez bem. Acho que eu cheirei muito produto de limpeza. Né? A pessoa tá tudo trocada aqui das ideias. Então, gente. Ficou assim essas lindezas, tá? E eu vou tá pesando aqui com vocês essas duas peças. E como eu falei pra vocês, me ajudem a dar o nome aqui pra esse lindão aqui, pessoal. E logo mais eu já vou tá gravando a videoaula dele. Eu vou tá falando o nome da pessoa, tá? Que me ajudou a dar o nome pra ele. Ai, me digam que cor que vocês querem que eu grave a videoaula. Vamos lá. O nosso suplá, que ele ficou pesando... 176 gramas, tá? Lembrando que ele tem aqui um pouco mais de 40 centímetros, tá? De circunferência. Gente, ai, eu tô encantada com essas pérolasinhas. E, gente, o nosso tapete aqui... Tá dobrando aqui. Eu tô com uma mão só. Ai, a pessoa tá meio atrapalhada. Vamos lá. Tapetinho. 355 gramas, tá, pessoal? Então, aí, lembrando que ele é um tapetinho bem maior, né? De 70 centímetros. Bem maior que 70 centímetros, aí. De 70 e 4 e uns quebrou quase 75. E o que vocês acharam, pessoal, dessas duas lindezas, aí? Me digam, aí, o que vocês acharam. Qual que vocês acharam mais bonitos? E me digam, aí, o que vocês acharam, aí, do nosso novo suplazinho, aí, que eu tô fazendo a videoaula pra vocês. Gente, eu confesso pra vocês que eu tô apaixonada. Ele ficou muito lindo. E, ai, esse tapete aqui, também, deu um charme aqui todo especial, aqui, né? No nosso trabalho, né? Gente, vou tá aqui fazendo um videozinho aqui do tapete pra vocês verem todos os detalhes. Só terminei ele, gente. Já vem correndo aqui gravar. Olha que lindeza. Tô apaixonada, gente. Ficou muito lindo. Aproveitar, vou botar umas fotos, né? A gente já grava, já bate foto. Eu amei esse degradê da... Que a Karen faz. Essa menina, ela manda muito, 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 muito bem nas pecinhas que ela faz. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, tá? Vou deixar, também, umas fatinhas aqui, é... Desse suplá. E me deem, aí, também, sugestões de venda, tá? Pro suplá, gente. Porque a pessoa aqui é fora da casinha. Não sabe preço de suplá. Mas eu amei. Olha que detalhe lindo que deu essas pérolas, gente. E, ó, como ficou atrás. Já arrematei. E ele tem um caimento, ó. Perfeito, né? Então, tá gravando a videoaulinha aí pra vocês. Uma videoaula nova. Se vocês puderem me ajudar aí, deixando, pessoal, o like de vocês, tá? Compartilhando com os amigos e com as amigas, pra que cheguem mais pessoas, eu vou agradecer muito. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Não esqueçam de olhar no primeiro comentário, tá? Ou, então, na descrição do vídeo, o link lá do canal das minhas amigas. Porque elas também vão estar postando peças maravilhosas aí. Então, vai dar pra gente brincar muito aí com as cores. Então, pessoal, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijinhos, quem todo escondeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.